Então é Natal Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Russinha que estudo português E eu me sinto privilegiada Porque nesse ano eu finalmente vou ver o Natal Aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, na cidade famosa, no Brasil Pela sua clima nataliníssima Tá caindo, peraí Ah não, tem alguém atrás, tava pensando que o baneco de neve está caindo Ah bom Depois de fazer passeio pela cidade, eu já publiquei no canal o vídeo da primeira impressão do Gramado Do primeiro impressão dos preços no Gramado, né amigo? Agora vamos desfrutar o clima natalino da cidade Porque tem muitas atrações, muitos eventos, muita coisa Eu estou muito animada, acho que esse Natal vai ser da hora, bora Eu nunca vi tantas atrações natalinas e ano novinas quanto acontece aqui no Gramado Gente, juro, eu não sei quantos dias precisa ficar aqui na cidade para poder participar todos Um mês inteiro, talvez E agora eu vou aproveitar mais um passeio no ônibus natalino Esse, talvez esse Caraca, eu estou animada Vamos brigar com crianças para conseguir o melhor lugar 78, 79 500 Ah não 602 Bingo Bora Passa ilumination tour Ah, já foi foi Felizmente Só para quem acredita Se não acreditar, não vai funcionar Ouviu Israel Eu acredito Bora Então vamos lá Ilumination show Infelizmente vocês vão virar lindos coquinhos de neve congelados em Gramado Já mãe animação do ônibus Minha vibe Imagina Alma e Noel tricotou lindas mantinhas para cada um de vocês Eeeeeee Uuuuuuuh Roupa grátis Mas elas são emprestadas, tá bom Pessoal Essa é alguma nova versão da Jingle Bell para mim Sobre papel Não sei se é comum no Brasil Caro para chuchu Mas Natal no Brasil vai diferente, né? E o ônibus inteiro tá cantando limpa com jornal Ele canta Gente, ele canta em Natal Nossa canção favoritíssima Já vão chorar com essa música Acreditam? Ainda não acreditam que vocês criaram suas próprias letras para essa canção brasileira Como sempre Todo mundo canta aqui Uau! Chuma! Mais show E olha o clima! É uma neblina louca! Amando! É muito legal, na verdade Energia! Pas vocal. É a linda Oh oh oh! Olha ele! Que perfume! Que touca. E levam essas magia para sua casa e sua coração E assim como a Laurinha da nossa história Lembrem-se, o importante é sempre acreditar Oh oh oh! Ah! Oh oh oh! Impressionante, os atores aqui são maravilhosos. Tchau, 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 Tchau. Cada sonho é uma luz em seu coração. Feliz Natal, minha amiga! Ho, 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 ho! Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui com a Olga. Olha o que você achou do nosso show do Basturo Luminense. Eu gostei bastante. A chuva no início foi chata pra Cacilda, mas depois começou aquela neblina que deu até parecido pra neve. Até parece neve. É a fumacinha que Papai Noel joga pra dar um tchan na nossa disciplina. Sim, a pessoa está a cidade inteira. Mais um pouquinho, ela vai roubar o canal. Olha a energia. Imagina, gente. Estou estressando. Mas, ó, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com quem for vir pra Gramado. Conhece alguém que vai vir aqui em Gramado ou em Canela. É, é. Tá no Brasil, não é na Rússia. Venham, venham ao mostro do Illumination Show. Um beijo da Bells. Eu nem preciso adicionar mais nada. Foi legal. Foi maravilhoso. Ah, obrigada, Olga. Obrigada. É a Spaciba que fala? Como você sabe? Eu fiz aula de russo. Caraca. Jesus, esse Bastur, ele foi um aleatório demais e acabou com a aula de russo. É isso, Spaciba então, galera. Obrigada, você. Gente, o show foi massa. E como essa musiquinha de Natal, como todas as canções, tinha alguns momentos quando... Quando você vai programado, esse passeio de ônibus, ele é o único exclusivo, quem faz esse broker turismo. Aqui, aqui mesmo. tudo foi organizado perfeitamente, posso recomendar com certeza. A vibe é muito Natalina. E vocês viram, a principal, eu acho que a parte mais legal foi as artistas. Tipo, eu não tinha muita esperança que eu vou ser empolgada com as danças e canções, mas eu fui, 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 eu fui. No dia seguinte... Se vocês não entendem como se orientar nas tantas atrações e coisas natalinas, ano novinas aqui em Gramado, Canela, não se preocupe, eu também não entendo nada. Cada hora, alguma coisa aqui acontece, na cada canto, às vezes tem agenda, às vezes não tem, diferentes agências fazem tudo. Falam que uma quebra-cabeça pura para os brasileiros. Agora imagina pra mim, mas agora vai ter uma atração, que eu entendi como funciona e vou levar vocês agora mesmo. Toda essa montagem de gente já está esperando o quê? Parada Natalina. O que vai ser nessa parada, não sei. Não sei. Só quero ver, porque a organização das representações artísticas no Gramado são muito famosos. São falando de boa qualidade. Vamos ver, eu quero. Olha esses árvores. Jesus, quanta gente. e como eu vou ver a parada. Caramba da minha vida, um monte de galera. Esse é um bom sinal, então deve ser lindo. A tua TV está aqui, ó. Opa, cozinheiros tem. E cozinheiros tem, tem tudo, hein? Olha que lindo. Produção séria para a TV e para vocês. E para vocês também. Olha esses. Olha quem é. Papai Noel. Eu estou animada mais com o Fusca do que com o Papai Noel. Vai, Fusca, vai. Tudo para vocês, gente. Tem um monte de galera. Aqui a área é permitida só para produção, mas eu sou produção, que não sou produção. Eu sou. Olha, esses lindinhos, bonitinhos. E eles ainda vão cantar, tocar. Vamos lá. As bailarinas estão no tapês. As bailarinas estão no tapês. No final, eles até deram uma pequena imitação de neve. Mas foi muito pouco. Eu queria mais. A galera fala que de noite vai ter outro show, também público de graça para todo mundo, como imitação de neve. Isso que eu quero ver. Como que imitação de neve é fake? Eu nunca vi neve fake. Sou neve de verdade. E fake? Como que será? Interessante, né? Interessante, né? Eu não sei como cidade de Gramado, na época, outra época, no natalina. É difícil imaginar, porque parece que a cidade foi feita para comemorar o melhor Natal da vida, né? Alguma apresentação? Estou começando, vamos ver. Eu vou montar minha árvore de Natal. Acho que dá tempo, né? Calma, eu levei um susto. Que exagero. Não, que exagero. Você chega assim, de mansinho, com essas rodinhas aí. Fofura, teatro do baneco. Papai Noel! Vocês não acham que o Papai Noel é igual a uma estrela? Aqui, olha, eles têm segurança. E a segurança leva ele para um lugar específico, porque os fãs verdadeiros, os fãs, eles praticamente estão prontos para atacar o seu ídolo. E o ídolo, como é que está um ídolo verdadeiro? Correu, nem deu, autografou. Caralho, eu vou desligar que eu estou com vontade de chorar, bicho. Tá bom, vamos perdoar, né? Tem muita atenção, ele está cansado. De noite, ele aparece. Prometeram que vai ter show maravilhoso de noite e claro que vou levar vocês. Então, chegou a noite na nossa cidade natalina. Um pouco esfriou. Acho que agora é por 18 graus, por aí. Mas no caso de falar, que atração em céus a todas as esquinas. Aqui ópera. De graça, do nada. Na todos os cantos alguma coisa está acontecendo. A vibe está, ó. Cultura. Música. Está bombando. Ah, mas é isso? Aquela famosa rua coberta. Ela é coberta, literalmente. Ah, vai, é mesmo? Só que as luzes não funcionam ainda. Pode ser isso vai acender depois de noite, não sei. Vamos dar uma olhadinha nos preços. Então, o que vocês estão interessados? Massas, sopas, risotos. Filé a parmigiana, 128. Noite, cara e feliz. Não sei o que dizer. Só sentir. Eu já disse que na cada canto está acontecendo alguma coisa. Essa cidade não para de divertir. Não para com atrações. Não cansa de criar mais alguma coisa. Bom espetáculo e boa noite. É, vocês conseguem me ver? Nem eu consigo me ver. Conseguem ver quanta gente tem hoje? O show está começando. O show principal. Uma tal luz. Bora. Agora vocês conseguem me ver, né? Não. Foi assim que ficou conhecido no mundo inteiro no Natal. No Natal, você. Que a maioria das pessoas não sabe. Olá, meus queridos guardiões do Natal. É um prazer estar em sua companhia. Todo mundo está muito empolgado, animado. O show está iluminado. Que lindo. Uma de suas músicas. Boa. Boa. Pois não, Mamãe Noel. E agora... E agora... E agora... Não deixe. Não deixe mesmo. Não deixe mesmo. Papai Noel. Uau. Que multidão. Que lindo. Agora é ouro a pedir. Que faz lembrar a nossa pequena estrela bailarina. Lá no céu. Batinete elétrico. Menos chupas. O carinho dos nossos. O velho. Que nos abriu nossas responsabilidades. É só o tempo. A gramada está perfeita. Parece que está com nós o Danéves. Muito bem. Agora sim. Feliz Natal. Que lindo. Parabéns, visitantes. Que trabalho perfeito. Muito bem. Olá, visitantes deste lado. Está linda bem. Os irmãos. Olá. 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 Deixar sua luz, ganhar outra vez nada mais Prontente em bravao! A performance foi tipo para as crianças, mas não muito para as crianças, na verdade Falaram muito sobre as memórias do Natal, sobre as suas pós, sobre a família Ah, eu fiquei sensível, eu sei, isso foi tudo tão lindo Eu lembrei meu Natal, ano novo na Rússia, com neve E quando começou a cair neve, eu comecei a chorar Não sei porquê As memórias, né, afetivas da infância, eles são sempre assim Eu espero que eu não assustem lá ninguém No meio da Mubuca, uma russa está, viu, neve, começou a chorar É, é que foi tudo junto, gente E emoções, e foi lindo, e o neve, que coisa muito linda Que eu sinto falta, às vezes, é, é verdade Mas a rua é coberta, agora ela é linda como deve ser, olha isso E quanta gente, foi tão difícil passar toda essa Mubuca Todo mundo quer pedaço de Natal Aqui, essa é magia das luzes É muito lindo, é lindo É lindo A iluminação da cidade é fora de qualquer quadrado Eu nunca vi uma cidade tal, iluminada pelo Natal Cada metro quadrado, literalmente, cheia de luzes E se vocês não entendem, como funcionam todas as atrações em gramado Porque todo mundo fala que é caro Não se preocupe, é normal, eu também não estava entendendo nadíssimo Quando cheguei, e alguns primeiros dias também De fato, é Olha, eu te salvo agora Eu gostaria que alguém vai me dar essa dica antes de eu volver aqui Funciona assim, tem um monte de coisa de graça na cidade Lindinha, bonitinha, decorativa Mas também tem toneladas dos passeios Que só tem que pagar Aí você que sabe, pode pisar de graça No lugar assim, como que chama isso, por exemplo Vila Santa Claus Parece um lugar bacana, vamos entrar Aqui pagar não precisa Deixei a entrada, o que temos? Cheiro de ouro Ouro Couro, couro Que cheiro de ouro é esse? Não, nada a ver, irmão Porque a galera aqui no Rio Grande do Sul ama tantas coisas de couro Tem de verdade, muitas, muitas E facas Couro e facas Isso é o que Gaúcho gosta, né? Se vocês gostam de tirar fotos Peraí Se vocês gostam de tirar fotos Vocês têm que ir para esse lugar Porque olha Tudo é uma foto Zona infinita Inteira Vocês andam Vocês vão para aqui Para lá Para cá De outro lado também tem Bora ver É que tem esse espaço Vocês não acham? É para ir fazer Tirar fotos Esse lugar foi feito para isso Tipo, assim Ela é muito bombosa Sério? Lembra aquela russa Que a gente assiste os vídeos? É, ela assiste tudo Eu tô Eu acho que você é um malvaraço Com certeza vocês já perceberam que a clima natalina no Brasil sempre acompanhada com os presentes E agora aqui em Gramado meus olhos são só... correm de um canto para o outro Quanta coisa tem de presente Isso é muito bonitinho É isso Um chocolate No estilo natalina é um presente maravilhoso, né, gente? Olha a fofo Papazinho noel de chocolate Olha a fofo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pocicaiu Wow Olha que chique Meu Deus, que você é fofo Boneca de Janeiro e pensei... Ai, se boneca de Janeiro é esta, né? No, é boneca de Janeiro e pinguim, olhai, 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 pinguim Alô Alô Ai, claro que panettoni Panettoni já tá na área trufado de chocolate Quanta gostosura existe pro Natal no Brasil Na Rússia a gente não tem tradição de dar presentes no Natal Só no ano novo E eu acho que é legal Mas eu gostaria pra Natal também Peraí, peraí, gente, eu entendi Toda essa clima natalina, toda essa vibe, um monte de presente e tudo isso Me deu uma vontade imensa pra mandar presentes pra vocês também Pra vocês sentirem essa viagem juntos comigo Toda essa decoração linda, todo esse chocolate gostoso Mas, obviamente, infelizmente eu não consigo mandar presentes pra cada um, né? Então, eu compro um combo de chocolate agora Aqui mesmo E vou sortear no meu Instagram Hoje é dia 25, vai agora mesmo pro meu Instagram Vai ver a última passagem para ver as regras para participar Primeiro bom escalero, o chocolate Olha isso! Toda essa barra de chocolate linda e gostosa Com vários sabores dentro Vai chegar de correio já já Para algum de vocês Me ajuda a mandar presente pra você Vai pro Instagram agora mesmo Participa Boa sorte e aproveita As regras são super fáceis Cada um pode participar Não fica tímido Não perde o chocolate do Gramado Ou pode ser eu vou deixar pra mim? Brincadeira Boa sorte no sorteio Bora! Me transportamos para a cidade vizinha Canela Que também parece muito charmosa Um pouco menor do que Gramado Mas é a mesma coisa Não entendi porque eles são cidades diferentes Porque são só 10 minutos entre uma cidade e outra Sabe por quê? Porque aqui tem um show lindíssimo Fala assim que é lindíssimo Vamos ver se é lindíssimo Cafedral da Pedra E desse Cafedral tem que descer o Papai Noel famoso Vamos ver se vai descer e como vai Como ele vai descer? É alto Eu só estou passeando de uma mubuca pra outra mubuca hoje Só pra vocês gente, pra ver tudinho Papai Noel apareceu No topo do Cafedral Olha ele Olha ele Olha ele Uhuhu E agora ele vai fazer descida? Como assim? Sim, ele já está descendo Nossa, tem que ter muito coragem E eu tenho medo de altura dela Uau, não Uuuu Uau Desce, desce mas não cai Não cai, não cai por favor Não cai, não cai por favor Eu tenho um comentário Eu tenho um comentário para pedir ele Para mandar rosas Feliz Natal É o final, gente Eu só por isso aqui Eita, mas só todo mundo está gritando Papai Noel Mata Feliz Natal pra galera Feliz Natal Muito obrigada Tchau Gente, esse Natal em Gramado foi muito mais do que eu esperava Vai agora mesmo pro Instagram Participa no sorteio Dá pra mim a oportunidade para mandar presentes para alguém de vocês Deixa o like para esse vídeo Se inscreve no canal se você ainda não fez isso Mais uma vez Feliz Natal Ótimo ano novo para vocês Beijo no coração Manda um abraço para sua família Ótimos filiados Eu amo vocês Essa viagem foi maravilhosa Pra mim tem muita E intrigou ainda mais Beijo no coração Tchau, tchau Tô ficando frio Tramba da minha vida